Oi gente, tudo bem? Fiquei sumida uns dias, porque é muita correria, final de ano, gente, vocês sabem como que é, né? Hoje veio uma menina aqui pra dar uma faxina pra mim, aí pedi pra lavar aqui a varanda Lavou tudo, tá tudo limpinho, lavou aqui a mesa Então tá tudo limpo, olha a claridade Limpou tudo, passou pano Um lado fica escuro, outro lado fica claro Aí tá tudo limpinho, agora eu tirei aquelas coisas ali, tudo do lugar Árvore de Natal, desenfeitos, presente, tirei tudo, sacudiu Varri, tudinho, limpei Pra adiantar, né? Pra menina, pra ela não ter que ficar mexendo ali nessas coisas Talvez ela não fosse conseguir arrumar direitinho Do jeito que eu queria, aí Arrumei tudo e ela só Acabou de limpar aqui o resto Tá tudo limpinho aqui na cozinha E daqui a pouco eu vou começar com os preparativos já pro Natal Ontem eu já tirei o peru Botei pra descongelar, tá na geladeira Ai, claro, tá na geladeira já descongelando É, já descongelei também, já botei pra descongelar também Os miúdos, que eu vou fazer uma farofa de miúdo Que eu amo, minhas irmãs também O Guto não come Mas as minhas irmãs adoram E minha mãe vai trazer uma outra farofa Não sei se é de bacon Ela porque vai trazer uma outra farofa E o peru já tá descongelando Hoje eu vou fazer o pudim Que tem que deixar de um dia pro outro na geladeira Pra poder ficar bem encorpadinho Bem durinho e não quebrar Não desmontar na hora de tirar da forma Acho que esse é o segredo do pudim Muita gente erra porque não espera Eu sempre faço um dia antes e deixo na geladeira Que aí no outro dia ele tá durinho Mesmo que ele esteja meio molinho na hora que você tira do forno Se você deixar na geladeira, no outro dia ele já tá durinho E sai da forma muito fácil Então vou fazer hoje o pudim E três sabores de gelatina Acho que eu comprei abacaxi, morango e limão Se eu não me engano E aí vou fazer esses três sabores Hoje já pra deixar pra endurecer pra amanhã Aí amanhã de manhã vou bater aquele creme Pra misturar a gelatina Cortar tudo quadradinho E vou misturar Isso só amanhã de manhã Que eu uso aquela gelatina sem sabor Aí ela endurece até rapidinho E amanhã vou fazer também o brigadeirão da Júlia Porque ele é bem rápido Então eu não preciso fazer hoje Até porque eu não tenho espaço na geladeira Gente, minha geladeira Apesar do tamanho dela ser grande Ela tem pouco espaço dentro O espaço dela dentro é muito pequeno Não sei que tanto eles gastaram De coisa nessa geladeira Pra ter um... Se ela ser tão pequena por dentro Não sei se que tanta motor Tanta coisa é essa que tem nela ali Que ocupou tanto espaço Aí eu vou Fazer um pouco de coisas hoje E um pouco amanhã Todas as receitas que eu vou fazer aqui hoje Gente, as receitas são as receitas Que eu faço todo ano Que é o peru Brigadeirão, a gelatina Colorida, o pudim Todas essas receitas Tirando o peru, né Que a gente segue as instruções da embalagem Eu já compro pronto Pronto não Eu já compro temperado Que é só botar no forno Descongelar e botar pra assar E... Aí... Todas essas outras receitas Tem no meu canal Tem uma playlist Chamada Cozinha da Cioli Se eu não me engano Acho que é esse o nome da playlist Então todas as receitas Estão lá Inclusive a do brigadeirão Do pudim E da gelatina colorida E muitas outras Então quem quer fazer Corre lá pra ver Porque é bem rapidinho De fazer Principalmente o brigadeirão As receitas são bem fáceis Ó, a minha geladeira está lotada Lotada, lotada Eu vou fazer uma limpa daqui a pouco aqui Vou olhar uns potes O que é que tem aqui O que é pra jogar fora O que é que não é Vou fazer uns petiscos também Comprei umas coisinhas ali Pra fazer uns petiscos Então... Mas isso também só amanhã Aí o peru já está ali Naquela bacia vermelha Descongelando ali embaixo Naqueles dois potinhos ali Estão os miúdos de frango Quando eu vim de Caxias No domingo Eu passei no Rei do Bacalhau Lá na Austin Lewis E comprei um pacote de bolinho De bacalhau Pra poder fritar também Gente, que barulho é esse? Pra fritar também Amanhã Pra gente fazer De... Pra comer antes da ceia, né? Talvez eu coloque até Nesse aparador ali Eu coloque ali Só uma mesinha de petiscos Vou fazer uns espetinhos Com tira gosto Vou... Comprei ovinho de codorna Molhinhos E aí vou fazer Os bolinhos E vou colocar tudo ali Pra... As crianças, né? Pra gente mesmo Ir beliscando Até a hora da ceia Porque as crianças Sempre ficam com fome Ficam pedindo Querendo comer alguma coisa Então já vou fazer Esse ano de diferente Vai ser essa... Essa parte Gente O barulho, o que que é? Tem um drone aqui Sobrevoando a minha casa Peraí Ô, Guto Vem cá Antes de eu começar A fazer as coisas ali Vou mostrar uma coisa Pra vocês Gente Graças a Deus Tá dando tempo Bom pra amanhã Pelo menos não tá dando chuva O rapaz veio aqui Trocar as cadeiras Olha só Ele trouxe as cadeiras Olha como elas são mais bonitas Ela tem Essa volta aqui, ó Que eu achei bem legal Faz essa volta aí E não tem aqueles plásticos Trançadinhos aqui Eu achei Eu gostei mais desse modelo aqui Aí ele veio trocar Aí agora vou botar Elas ali pra cima Que já tem aquela mesinha, né Pra ele colocar as cadeiras ali Agora sim As cadeiras O Guto limpou a piscina Que se minha irmã vier amanhã cedo Com os meus sobrinhos Aí eles podem tomar banho Se tiver sol, né Tá limpinha Tá com uma poeirinha Só no fundo Mas amanhã se passar mais um Vê mais uma aspirada rapidinho Acho que fica bom Vai melhorar Ó Gente, tem um drone aqui Sobrevoando tudo Ô, meu Deus do céu Já separei aqui Tudo que eu vou precisar Pra fazer o pudim Que vai ser a primeira coisa Que eu vou fazer Que aí ele demora mais tempo no forno Enquanto ele estiver no forno Eu faço outras coisas Então eu peguei aqui O açúcar Que é pra fazer a calda Que a primeira coisa que eu faço É a calda Geralmente é uma xícara de açúcar Ou seis colheres de sopa Então eu faço Numa panelinha Passo pra forma Minha forma É nova Mas olha só Eu fiz a calda nela Da última vez que eu fiz pudim Queimou Ali o fundo não sai Porque essa forma aqui É de uma marca que eu não conheço É uma marca mais Mais inferior Sabe Eu não sei se é por isso O alumínio mais Mas sei lá Sei que queimou E não saiu Eu ia até comprar outra Mas eu só achei muito pequena Aí eu desisti Deixei frio Vai ficar com essa mesmo E esse tabuleiro aqui É que eu boto água Que eu boto pra sair em banho-maria O pudim Aí eu faço a calda E passo pra forma E deixo esfriando Aí quando a calda tá esfriando Aí eu vou bater O leite condensado Com os ovos E o leite Eu sempre boto O dobro de leite condensado Eu boto de leite Tipo vou botar uma caixinha Ou uma lata de leite condensado Então eu boto duas medidas dessa De leite E quatro ovos Depois aí a calda já vai tá Meio durinha Que esse é o segredo Pro pudim ficar branquinho É você deixar a calda esfriar Até ela ficar durinha De novo aqui no fundo Aí você joga Aquele líquido do pudim aqui dentro Geralmente eu gosto de jogar Aqui em cima do cone Que aí ele não fura a calda Ele vai cair aqui Vai se espalhando de pouquinho E aí com isso Não mistura a massa Na calda E o pudim fica todo branquinho E aí depois que já estiver aqui É só botar no forno Eu não tenho um tempo certo Que eu deixo No forno Eu vou deixando E vou vigiando Quando eu espeto o palitinho E o palitinho sai limpo O pudim tá assado Tem que ficar de olho Vou fazer o pudim agora Não vou mostrar pra vocês Eu fazendo Porque já tem vídeo aqui No canal ensinando Então quem quiser fazer A minha receita de pudim Vai lá na playlist que tá lá Deixa eu aproveitar Que a minha calda Tá aqui esfriando E pra mostrar pra vocês É meu tapete de Natal Da cozinha Eu comprei um jogo Que vem esse tapete aqui Vem dois pequenos Eu botei um aqui na geladeira E outro ali na área de serviço Que bonitinho O tapetinho do Papai Noel Eu espero que os pais Que não venham Arrachando que isso aqui É o tapete dele E faça xixi, né Eu acho melhor eu tirar daqui E botar aqui no fogão Porque eu tenho quase certeza Que ele vai vir fazer xixi aqui Meu pudim já está no forno Claro que tinha que dar um B.O. né Estava eu aqui Botei tudo dentro do copo do liquidificador Liguei No que eu liguei Começou a entornar A frente está vazando E cresceu tanto Que está vazando Só que não estava vazando por cima Estava vazando pelo encaixe O copo estava desencaixado Estava desenroscado E começou a vazar tudo Gente, eu corri Esse tabuleiro aqui A sorte que o tabuleiro estava aqui em cima Peguei e botei o copo dentro do tabuleiro E começou a vazar tudo pra dentro do tabuleiro Não perdi a massa, né Só perdi um pouquinho Que entornou ali na pia Mas deixei escorrer tudo Pra dentro do tabuleiro Tirei tudo Lavei E voltei com a massa Pra dentro do copo Já apertadinho, né Devidamente apertado E bati Deu tudo certo Está no forno já assando ali, ó Está lá meu pudimzinho Lá no forninho assando E gente Agora eu vou fazer a gelatina E uma dica bem legal É fazer a gelatina Nos potinhos assim, ó Que seja mais compridinho E baixinho E que tenha tampa Esse meu aqui é um joguinho Que eu comprei nas lojas americanas Que ele vê com essas tampinhas coloridas aqui Então eu vou fazer cada sabor E vou botar no seu potinho E aí eu vou empilhando Um em cima do outro na geladeira Por ele ser baixinho Não vai ocupar espaço na geladeira Porque nessa época A geladeira fica lotada, né Então quem tem problema com espaço Esses potinhos baixinhos assim Só que mais compridinhos Com tampa Você consegue empilhar Um em cima do outro Já E pra botar na geladeira E a gelatina ir endurecendo Vou fazer agora Eu comprei de abacaxi Morango E uva Geralmente eu faço limão Morango e abacaxi Mas o Guto disse Que não gosta muito da de limão Aí eu substituí pela de uva E as gelatinas já estão prontas Aqui nos potinhos Agora é só deixar na geladeira Olha como que assim Otimiza bem o espaço Os potinhos empilhados E os potinhos mais compridinhos Ela não fica tão alta E quando você cortar Vai ficar uns quadradinhos pequenos Não fica aqueles pedaços enormes de gelatina Agora eu vou cozinhar esses miúdos Pra deixar pronto pra fazer a farofa amanhã Aqui tem moela E ali tem fígado de frango Vou colocar primeiro a moela Eu deixo a moela cozinhar primeiro Porque a moela é mais dura Então eu deixo ela cozinhar primeiro um pouquinho Depois que ela estiver já cozinhando por um tempo Aí eu somo Eu junto com o fígado Pra terminar de cozinhar a moela E cozinhar o fígado Aí eu já vou cozinhar Picar todas essas carnes Vou picar tudo Estar tudo picadinho Dentro da panela Que já está ali no fogo E aí amanhã É só eu esquentar de novo E jogar os temperos Já fica adiantado Pra amanhã já cozido Já estou com os meus miúdos aqui Quase prontos E assim que ficar pronto Eu vou deixar esfriar E aí vou picar tudinho Botar num potinho E botar na geladeira Aí amanhã É só misturar os temperos Que eu tempero Você passa a farofinha Eu boto cebola Boto ovo Coloco o que mais? Cheiro verde Então pra ficar bem gostosinha Mas já vou deixar tudo bem adiantado Que amanhã é só misturar o tempero Que ela já vai estar cozidinha Vou mostrar pra vocês Como que eu corto os miúdos do frango Que vê Pego assim ó Uma moela Aí vou cortando assim ó Em tiras Não preciso nem pôr a mão Só cortando em tiras Depois vou cortando assim ó Aí já fica tudo picadinho Olha lá Tá tudo pequenininho Precisa de costar a mão Pode cortar quente mesmo Meu nem tá quente mais não Mas se você tiver com pressa E quiser cortar quente Pode porque olha lá Tudo picadinho rapidinho Olha que prático Agora eu vou botar isso tudo num potinho E botar na geladeira pra amanhã Acabei de tirar o meu pudim Ainda tá um pouquinho Se você balançar assim ó Tá vendo? Ainda tá um pouquinho molinho Mas é assim mesmo que eu gosto de tirar Quando ele fica douradinho assim por cima E aí eu vou deixar esfriar E depois colocar na geladeira Aí ele vai ganhando consistência Até amanhã Vou tirar da forma só Lá quase na hora de levar pra mesa Ele vai endurecendo E ficou um pouquinho mais baixo Do que de costume Porque teve o acidente né Com o copo do liquidificador E entornou um pouco Mas tá bom Essa forma aqui é maior Do que a que eu tenho em casa Então ele ficou mais espalhado Só que ficou um pouquinho mais baixo Então por hoje eu encerro aqui Os meus preparativos Porque tudo que eu tinha pra fazer Hoje eu já fiz Já tá na geladeira A gelatina O miúdo cortado O meu pudim tá ali esfriando E amanhã Quando eu acordar Eu termino de fazer As outras coisas Aí eu dou continuidade Aos preparativos Voltando aqui Só pra mostrar pra vocês Umas coisas que eu comprei Que chegaram Tava nervosa já Porque era pra chegar ontem Que eu comprei pra ceia de Natal E não chegou Ontem atualizou Disse que eles vieram entregar E não conseguiram Não sei porquê né E aí acabou de chegar Gente Isso aqui ó Umas louças Que combinam com os meus pratos Tem essas duas travessas aqui Fundas Essa menorzinha aqui rasa E essa outra maior São todas iguais Os meus pratos E essa daqui de bolo E essa outra aqui ó Tá vendo Essa daqui ela é mais fundinha Vou deixar pra colocar o pudim Vou colocar o pudim nessa aqui Que é mais funda Porque tem a cauda E essa menorzinha aqui Ela é menor Vou colocar o brigadeirão Então eu tava esperando chegar Gente Ela tem pezinho Ó que bonitinho Essa tem 27 centímetros E essa tem 30 Júlia vai descer ali agora com o lixo Que eu desocupei as caixas Veio tudo muito bem embaladinho E Júlia a gente juntou os papelões todos Júlia vai descer Daqui a pouco eu vou lavar isso aqui Pra gente usar amanhã Oi gente Hoje é dia 24 Tem uma pessoa aqui que eu não sei Se ela quer aparecer Ou se ela não quer aparecer Hoje é dia 24 Tem que mudar aqui Agora só falta um dia para o Natal Tá doido Falta um Tem que mudar Falei Tem que mudar ali E Já Ontem já deixei tudo adiantado Minha mãe chegou agora há pouco Mas o Gabriel Aí trouxe já algumas coisas também Minhas irmãs vão vir só mais tarde E Agora de manhã Eu só passei um pano aqui na casa Porque a menina limpou ontem Mas sabe que eu tenho cachorro Que baba o chão todo Então passei pano, passei aspirador em tudo E agora a gente tá colocando O Gabriel tá limpando lá fora os móveis lá da varanda Pra gente poder colocar os estofados Pela primeira vez A gente vai arrumar aquela varanda lá com os estofados todos Porque só chove gente Aí não pode deixar né Porque encharca as almofadas Mas daqui a pouco eu vou começar já Adiantar aqui as outras coisas Fazer a farofa Fazer o brigadeirão Essas coisas Minha geladeira já tá lotada Quero ver onde que eu vou enfiar essas coisas Tem que desocupar Quando eu tirar o peru Vai abrir o espação né Porque o peru A bacia é enorme que tá lá com ele Mas essa geladeira aqui Ela não é Apesar dela parecer ser bem grande Ela tem menos espaço Do que a minha lá de casa A minha antiga Porque a minha lá de casa tava aqui Essa lateral dela aqui Tava toda ruim Aí eu botou Vamos levar a nossa Falei assim não Vai ficar toda ruim Toda descascando aqui Toda enferrujando Achei esquisito Falei não Vou comprar outra Mas aí achei que fosse igual Mas quando a gente abriu Que viu que ela é bem menor O espaço interno dela Mas vamos lá Vamos tocar pra frente A gente comprei o isopor Pra gente poder colocar os refrigerantes Porque aqui na minha geladeira Não ia caber Só cabe três ou quatro ali na porta Então a gente comprou um isopor Pra colocar os refrigerantes dentro Vou deixar ele lá em cima E conforme for acabando Os refrigerantes da geladeira A gente vai pegando e vai descendo Comprei aqui umas Coisinhas Comprei ó Salaminho Queijo prato assim Já cortadinho Aí tem aqui a azeitona E tem uns tomatinhos Que estão aqui escorrendo Que eu lavei Pra fazer uns petiscos Eu tenho esses palitinhos aqui Deixa eu mostrar aqui Pra ver o foco Esses palitinhos aqui Tá vendo? De árvore de Natal Tem vermelho E tem verde É assim ó Aí vou fazer uns espetinhos Só pra botar na Ali no Na sala A gente ir beliscando né Antes da ceia Sempre dá aquela fominha né A gente vem naquele monte de comida Olha como eu montei Os espetinhos Peguei o Qual é o nome disso daqui gente? Salaminho Esqueci Dobrei ao meio Depois dobrei as abinhas pra fora Fiz tipo um lacinho Aí espetei uma azeitona Um pedacinho de queijo E um tomatinho Aí fiz isso com todos os palitinhos Olha Já temos uma duende Aqui em casa Calou danado Ela com essa roupa aí de linha Ainda bem que eu tirei as mangas né Eu tirei as mangas É daqui pilando ainda É Não faço ideia Tem um tempão A Julia não cresce Eu não cresço mais É Então tá né Aí tem umas chiarinhas Que eu comprei Pra as meninas tirarem foto Essa daqui É um gorro Vamos lá ver as outras Vamos lá ver lá no quarto da Julia Aí tem um É o Gabriel ali É o Gabriel tá ali limpando a escada Secando a escada Aí eu comprei Dessa daqui Que é uma molinha E tem o gorrinho normal E tem o gorrinho normal Pra quem quiser também Tirar foto Julia pode arrumar essa cama né Ok Hoje é Natal Pelo menos hoje né Aproveitar pra mostrar pra vocês Primeira vez Com os móveis aqui de fora Todos no lugar né Que a gente não Não tava usando Porque tava chovendo O tempo todo Tô ajeitando aqui as almofadas Tava chovendo o tempo todo Então a gente acabou não botando Aí agora tá ó Tudo Com as almofadinhas Minha mãe já sentou ali no balanço Ela tava ali Se balançando Aqui E mesmo com o plástico Nesses assentos Tava tudo encharcado Aí a gente tirou Aproveitou o sol Colocamos ali em cima do canteiro Deixamos ali escorrer um pouquinho né Pra escorrer a água E tá tudo sequinho agora Tô adiantando aqui Um almoço rapidinho Botei um arroz aqui no fogo Uns francos temperados Lá na air fryer Minha mãe já trouxe a farofa dela Pronta Então a gente vai comer Já da farofa dela Porque eu também vou fazer farofa Então a gente vai comer Um pouquinho da farofa dela E eu fiz a gelatina já Botei na geladeira Eu dividi em duas travessas Porque eu não tinha Travessa grande Divido As minhas travessas são pequenas Aí eu dividi em duas Uma menorzinha e uma maior Olha só Nem cobri ainda Vou cobrir com plástico Porque eu tô aqui na correria né Aí eu botei nessa pequenininha Olha só Ela tem um palmo E a outra é maior Tá aqui em cima Gente olha como estado da geladeira Tudo cheio de pote Pra todo lado A maioria das coisas A gente vai usar hoje Vai desocupar daqui a pouco Mas eu vou entulhando tudo aqui Eu tenho só que cobrir agora Essa gelatina E já estou também Com tudo separado aqui Pra fazer o brigadeirão da Júlia Tem até uma melancia ali Que eu tirei da geladeira A gente vai comer daqui a pouco Pra desocupar também a geladeira E já separei tudo aqui O creme de leite Leite condensado O chocolate em pó A manteiga Tem que pegar os ovos E o granulado O brigadeirão já está pronto Olha só Botei nessa minha travessa aqui De pé Que eu comprei Chegou ontem Eu já estava preocupada Se ela não ia chegar Eu não tinha travessa Pra botar os negócios E eu ia ter que botar no prato O prato é igualzinho Isso aqui Mas não tem o pé Aí agora eu vou esperar Desocupar a geladeira Eu estou deixando ele esfriar Aqui fora da geladeira Tem que esperar desocupar Alguma coisa lá Pra poder colocar ele Ainda mais que esse pé Não vai caber lá não Bom, lavei o meu cabelo Que é pra ir deixando secar Naturalmente Até mais tarde Que aí mais tarde Eu só faço a maquiagem Tomo um banho, né Tomo um banho primeiro Faço a maquiagem Troco de roupa E aqui já está, bem dizer Tudo adiantado As sobremesas já estão Todas prontas Só falta mesmo fazer O peru E o pernil Que a minha mãe trouxe o pernil, né A gente vai botar no forno Lá pras 5 horas E aí Pra ficar quentinho, né Que demora umas 3 horas Pra assar Aí a gente vai botar mais tarde O que mais que falta? Fritar os bolinhos Bolinho de bacalhau E Eu acho que é só isso Aí eu temperar a minha farofa Que eu já deixei cozido de ontem Então é só temperar Então isso aí Eu vou mostrar pra vocês depois Eu vou encerrar esse vlog por aqui Que é esse vlog dos preparativos Então depois eu vou voltar mais tarde Com o vídeo do nosso Natal Aí eu vou fazer um tour Pela nossa mesa Vou botar tudo no lugar É a mesa que eu vou fazer Com os petisquinhos E a mesa lá com as comidas A mesa arrumada Então depois eu vou fazer um tour E gravar o nosso Natal pra vocês Que eu acho que é o vídeo Que vocês mais gostam de ver aqui no canal E não vou ficar também Me prolongando muito aqui Mostrando coisinhas que São simples né Que todo mundo faz Que é Daqui a pouco eu vou botar o peru no forno Aí fica esperando Então eu mostro já depois ele pronto pra vocês E com isso eu vou ver se eu já consigo liberar esse vídeo Hoje Que aí amanhã Eu já libero o vídeo do Natal Que é no dia 25 Eu já libero o vídeo da nossa noite de Natal Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Meio corrido Meio assim Na muvuca mesmo Porque às vezes eu queria até mostrar mais coisas Mas na Naquela correria aqui do dia a dia Das coisas pra fazer Eu acabo esquecendo até de gravar Eu ia gravar Montando os petiscos nos palitinhos E acabei esquecendo Então só mostrei depois Tudo prontinho Mas eu espero que vocês estejam gostando dessa correria E fiquem ligadinhos Que tem mais vídeo vindo por aí Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau